CMM, ela é a principal comunicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Marchador, uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0 operadora 31 3379 6109 e receba em casa as próximas quatro edições da revista. Segundo Marchador Fest. Oferecimento Terra, Mar e Península. Terrenos a partir de mil metros quadrados em residenciais fechados. Como parte da programação do Marchador Fest em Belo Horizonte, a ABCCMM reuniu criadores e empresas leiloeiras para discutir a chancela de leilões. Durante o encontro, os participantes apresentaram propostas para dar credibilidade ainda maior ao sistema. A preocupação é dar segurança total a quem adquire o Manga Larga Marchador nos leilões chancelados pela ABCCMM. O Marchador Fest, além de reunir pessoas apaixonadas pelo Manga Larga Marchador numa grande festa, também abriu espaço para discutir um dos projetos mais importantes da ABCCMM, a chancela de leilões. Criadores, técnicos e empresas leiloeiras debateram com a diretoria da associação temas relevantes sobre o assunto. O auditório da associação foi o palco desse encontro. A chancela é fundamental para que o comprador tenha a garantia de estar levando para o Aras um animal de qualidade. Para quem é novo criador, essa segurança é ainda mais importante, para começar a tropa com animais de boa genética. Veja só o que aconteceu com o criador Dimas Thomas, que fez uma compra num leilão sem chancela. Comprei um animal num leilão e, para minha surpresa, no dia seguinte eu fui entrar no site da associação, o animal não estava lá inscrito. Foi uma surpresa extremamente desagradável. Segundo, eu fui informado que a empresa leiloeira informou no início do programa de televisão que aquele animal não estava chancelado. Só que eu não assisti o início do leilão. Eu peguei a partir do momento que eu vi o animal na tela, gostei, liguei para a pessoa do meu contato, ela disse que o animal não tinha problema nenhum e tudo, e eu efetivei o lance e levei o animal. Só que no dia seguinte veio a surpresa, né? Cadê o animal? O animal não existe. E fui cobrado pela empresa leiloeira. A reunião propiciou uma discussão saudável, onde foram levantadas algumas questões para ajustar detalhes importantes. Nós temos que nos organizar, tanto as empresas como a Associação do Mangalar Machador. O presidente Mag, toda a sua diretoria está empenhada no máximo para resolver esses problemas. E acho que as propostas aqui hoje, de criar um departamento de leilões dentro da associação, as empresas aumentarem a margem de responsabilidade daquilo que foi proposto, daquilo que é vendido nos leilões, a responsabilidade do criador de resolver as suas pendências. A associação pretende criar um certificado de aprovação daquele animal estar no leilão chancelado, não permitir mais a chancela sem devidamente a documentação estar em dia. Então, com certeza, são passos que nós estamos iniciando hoje, planejando agora para 2011, que tudo se resolva. O primeiro passo foi dado. Aqueles que participaram da reunião saíram satisfeitos e comprometidos em manter a qualidade dos leilões que levam a marca Mangalarga Machador. A chancela hoje, sem dúvida nenhuma, é importantíssima para a associação e automaticamente para nós, criadores, e como empresa organizadora de leilões, a reunião foi importante para criar metas, criar objetivos, estabelecer prazos, estabelecer responsabilidades, estabelecer uma ajuda mútua, a associação, criador e empresa leiloeira, empresa organizadora. Então, foi muito bom que clareou vários pontos. A gente pôde levantar nossas necessidades, nossas dificuldades. A associação, por sua vez, mostrou as dificuldades dela, né? E, principalmente, para clarear que a gente tem que ter tempo e o criador tem que ser organizado e em dia com a documentação para poder comercializar o Mangalarga Machador, que está vendendo tão bem, né? Muito importante a gente colocar na cabeça do criador a necessidade dos animais dele, quando forem vendidos, serem chancelados pela associação. Isso é uma tranquilidade para ele que está vendendo, tranquilidade para quem compra e tranquilidade para nós que somos prestadores de serviço, leiloeiro, empresa leiloeira. Eu acho muito importante que realmente haja essa participação efetiva da associação nesses leilões chancelados. E o criador tem a responsabilidade de ofertar no mercado produto devidamente chancelado pela associação. O mais importante é isso, que ele também tenha essa consciência, o criador tem que ter essa consciência que os animais dele, para entrar numa comercialização, tem que estar com a documentação estritamente em dia. No caso dos criadores, que são a base, e dos promotores dos eventos, ficou a tranquilidade de ter a associação como suporte para os leilões. A chancela dos leilões, ela vem somente da credibilidade, principalmente ao comprador, e uma tranquilidade também ao vendedor de dizer que está ofertando, colocando no mercado animais de qualidade e com a sua documentação em dia dentro da associação. Isso dá transparência e dá maior crescimento e maior moral à nossa raça. É uma raça genuinamente brasileira, está sendo representada agora, inclusive em outros países também, e isso vai dar maior credibilidade a quem está comprando o animal. Com a chancela, a associação fica responsável por fazer a análise da documentação do animal para ver se está tudo em dia, e com isso liberar a participação do cavalo no leilão. De janeiro de 2009 até 30 de outubro de 2010, foram realizados 94 leilões chancelados. O faturamento desses eventos realizados por todo o Brasil ultrapassou 79 milhões e meio de reais. Com isso, a BCC-MM recebeu pela chancela quase 800 mil reais que foram investidos no fomento da raça. Procuramos, nessa reunião, definir algumas coisas, acertar essas arestas entre as promotoras de leilão e a associação para que, de agora para frente, a gente continue com essa valorização importante da marca Mangalarra Machador. E isso, nós explicamos hoje, isso retroalimenta a venda de animais. Então, é bom para todo mundo, é bom para a situação, porque com esse recurso da chancela, ela está fazendo os programas de fomento. É bom para as firmas de leiloeira que, cada vez mais, a valorização dessa chancela está deixando com que isso valorize e entre mais dinheiro para as firmas de leiloeira. E para o criador, que com essa chancela definida, ele tem muito mais tranquilidade para comprar. Tudo isso para continuar vendo grandes espetáculos. E, é claro, a qualidade em pista do cavalo Mangalarra Machador. Já foram mais de 16 mil vídeos assistidos na nossa página no YouTube. E hoje é o dia de você conhecer as reportagens mais acessadas no mês de novembro. E os três vídeos mais vistos pelos internautas foram... O cavalo, para algumas tarefas simples... Em terceiro lugar, no quadro Curiosidades do Machador, as dicas de como treinar o cavalo para abrir e fechar uma porteira. Então, nós vamos poder observar... Em segundo lugar, a reportagem sobre a nova cela para provas funcionais desenvolvida pelo Departamento de Esportes da ABC-CMM. E o vídeo mais acessado pelos internautas que ficou em primeiro lugar foi sobre o criador Ubirassi Palestino do Ocidente, da Fazenda Meaípe, em Guarapari, Espírito Santo, que você acompanha um pedacinho agora. Como uma máquina de fazer campeões, a Fazenda Meaípe, cravada em Guarapari, uma das regiões mais bonitas do Espírito Santo, tem no comando Ubirassi Palestino do Ocidente. A raça que eu queria era o Mangalaga Machador, porque eu sempre sonhei com um cavalo bom de montar, um cavalo macio, um cavalo que proporcionasse o maior conforto para o cavaleiro. Por isso, então, eu escolhi o Mangalaga Machador. Bem perto do mar, mas longe de estar satisfeito com tudo o que fez na Fazenda Meaípe. O Ubirassi espera continuar produzindo campeões com a mesma coragem e ousadia de quem navega em mares desconhecidos, emando firme e com o sentimento típico de quem cria o cavalo sem fronteiras. Cada dia que passa, eu aumento muito o apreço e o amor que eu tenho pelo cavalo. Eu acho que isso aí é o que realmente conta e é o que faz a minha alegria e a minha felicidade. O Mangalaga Machador é o cavalo mais completo do mundo. É o verdadeiro cavalo sem fronteiras. Parabéns ao criador que já conquistou quase 50 títulos nacionais nos 30 anos de experiência com a raça. E continue nos visitando no YouTube. Anote aí o endereço, youtube.com.br emmarchador.tv. E no próximo bloco, no Marchador Fest, a assinatura de importantes convênios e parcerias. Projetos que vão qualificar mão de obra e preservar a história da raça. Daqui a pouco. Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equínos. O programa de alimentação Guabi para equínos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy, com a inclusão de óleo de arroz, é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Todas as características de um verdadeiro campeão podem ser vistas neste exemplar de rara beleza. Chamado místico elfato. Marcha. Funcionalidade. E comodidade. Um granhão forte, bem estruturado, de uma docilidade que só podemos encontrar no verdadeiro cavalo manga larga marchador. Místico elfar. Sinônimo de qualidade do aras elfar. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas quatro edições da revista Manga Larga Machador da ABCC-MM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Machador. Uma referência para novos e antigos criadores. E também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0 operadora 31 3379 6109 e receba em casa as próximas quatro edições da revista. Ouro Fino, vocação para o agronegócio. Segundo Marchador Fest. Oferecimento Terra, Mar e Península. Terrenos a partir de mil metros quadrados em residenciais fechados. A noite de premiação dos melhores criadores e expositores da raça, teve também a assinatura de importantes convênios e parcerias. Durante o segundo Marchador Fest, realizado em Belo Horizonte, a ABCC-MM firmou com a Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais um protocolo de intenções para capacitar detentos do sistema prisional. Com a Fundação Barão de Alfenas e o Instituto Flávio Gutierrez, foi celebrado um contrato para desenvolver o Museu Nacional do Manga Larga Marchador, com sede em Cruzilha, no sul de Minas. Um sonho dos admiradores da raça. O Marchador Fest, como vimos, surpreendeu, emocionou, marcou quem veio à capital mineira presenciar o Oscar do Manga Larga Marchador. Na verdade, isso aqui é o coroamento dos eventos. Nós estamos aqui hoje no maior evento social da raça, que é essa festa para mais de mil e quinhentos criadores, associados, patrocinadores, parceiros do Manga Larga Marchador. E isso vem coroar todo o trabalho que é fruto dos eventos realizados ao longo do ano, né? Tudo que a gente faz, a diretoria faz, e tudo que a gente proporciona de festa, de confraternização, é sempre pensando na família Manga Larga Marchador, no criador, na boa convivência e na junção de bons momentos. Uma caneta na mão e um batalhão de fotógrafos, jornalistas, para registrar cada momento. Em noite de gala, fleches e mais fleches, na assinatura de convênios importantes. Um compromisso entre criadores, órgãos públicos e ABCC-MM, firmado no Oscar do Manga Larga Marchador. Como protocolo de intenções, assinado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Universidade Federal de Minas Gerais. Com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. O projeto prevê a capacitação de mão de obra de detentos do sistema prisional. A história lembrada e preservada aqui no Oscar da Raça, também foi assinado por diversas entidades e a ABCC-MM, um convênio para acelerar as obras de execução e implantação do Museu Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. Hoje, a nossa história está se perdendo no tempo, a nossa tradição perdemos no tempo, a nossa cultura perdemos no tempo. E os criadores novos que entram, não sabem a nossa história, não sabem a nossa tradição, a nossa cultura. E para isso, nós decidimos, e há quatro anos atrás, trabalhamos juntos para viabilizar o Museu Nacional do Maga Larga Marchador. Nós vamos realizar o início das obras agora em dezembro. Nesse momento, hoje, nós vamos fazer a assinatura do contrato do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, que é a nossa querida aqui, Cristiane Gutierrez, a diretora, vai estar aqui com a gente. E com a Fundação Barão de Alfenas, que é a diretoria da Fundação, que está aqui junto, com a anuência da associação, para começar o trabalho do museu. E a ideia nossa é ter essa obra pronta no primeiro semelho do ano que vem. O convênio foi assinado entre a Fundação Barão de Alfenas, representada por quatro criadores do Sul de Minas, e o Instituto Cultural Flávio Gutierrez, com o apoio da ABCC-MM.